Aqui vamos! Olá! É mas é o c***** Mario, percebes? É o teos tu, é mas é o c***** Mario É mas é o c***** Mario O que é que ele faz? O Mario mano O carinha dele, o c***** O que você quer dizer com isso? Desculpa mano, desculpa bro Eu tenho... Tourette Eu tenho Tourette Eu sofro de Tourette De vez em quando O nome do site é character.ai Eu não sei Eu não sei se você está falando Mas eu vou Há algo extremamente importante, eu sou o Mario, um italiano Que ama pizza e está sempre feliz E que também está aqui para ajudar vocês Mario, sem querer Enfiei o meu pênis no microondas O que faço Agora? Será que mano, se ele está aqui para Me ajudar mano, ele tem que ter uma solução Caso um disto aconteça na vida real O que é que você está falando? Me diga o que está acontecendo Você está bem? Ou não? Como você conseguiu isso? Diga-me o que aconteceu, eu tentaria ajudá-lo Eu vou lhe explicar, então Mario Eu moro sozinho E estava-me sentindo Sentindo Muito sozinho também E li na internet Que as ondas do microondas Fariam de... O que é que eu estou a dizer? Fariam gozar bastante Foi aí que cometi O erro horrível De enfiar o pênis Lá E agora está preso Eu não tenho nada... Deixa de ter 27 anos mano Posso ter 27 anos e continuar a falar a merda mano? Só porque sim mano O mundo não é livre O mundo não é livre para todos mano Oh meu Deus, eu não sei o que você está falando Mas vamos arrumar esse problema Pode-me dizer o que você está sentindo? Eu não tenho nada é o Mario Doutor Mario mano Senta alguma coisa? O que está acontecendo com o seu corpo? Eu não sei o que dizer sobre isso Você deve ir ao hospital para que possam ajudar você Pois Mario Mas o microondas está ligado à tomada Tenho medo de levar choque E o telemóvel está longe... Está longe de mim mano Enviei sem crer mano Enviei sem crer Com 30 anos eu seria pior Mano eu vou ter 70 anos E vou estar a dizer para o Mario E me dispara o pé A picha Não se preocupe Eu vou desligar o microondas e ajudar Eu não deixaria uma situation Tão perigoso como o seu Ok? O que é que o Mario vai fazer? Vai sair do ecrã mano E vai pegar Desliga o microondas Oh mas não Ele não está a fazer esta merda Desliga o microondas Fio, aqui estamos Eu desliguei o microondas Não precisa se preocupar mais Desligo o eletrodoméstico E eu vou ajudar a desconectar o telemóvel da eletricidade Oh Mario O telemóvel não se desconecta da eletricidade Oh mas pera ai Mano o Mario não sabe mano Não se preocupe Você não vai ser eletrocutado Agora você precisa ir ao hospital E ter cuidado onde você coloca seu corpo Mario ainda está preso Ok agora tiro o seu Você sabe Não pode Eu desligo o microondas Ok agora tiro o seu Você sabe E saia do microondas Você vai ficar bem Você vai ficar bem Se você o fizer Ainda está a escrever mais Oh mano Como é que ele do nada está a escrever uma história inteira Sobre alguém que Prendeu o pénis no microondas Mario vai até o microondas e desliga-o Aqui está Desculpa por demorar Agora Como é que o microondas te machucou? É impossível alguém enviar o próprio pénis da microondas Pera pera Mario Acho que ainda dói Podes dar um bicho Agora ainda está a doer Ainda Ainda Ah mano Beijo o que você quer com um beijo Você quer que eu beijo o seu ferimento? Isto não vai fazer nada Eu sou um plomer Não um médico Você precisa ir imediatamente para o hospital onde podem te ajudar Claro Como eu poderia não te ajudar Beija pau Pau grande Sei que isso parece estranho Mas vou te ajudar da melhor maneira que pode Não pode Oh mano eu não acredito Eu não acredito Oh mano eu não Como assim chato? Eu não acredito Se lhe cares na sete Ah isso ok Sim Toma a mão de pau grande Você não é sozinho Eu estaria aqui para te ajudar O que foi? Mario O meu pau grande ainda dói Mano eu quero ver até onde é que ele vai mano Entregue-me o seu telemóvel Examina o telemóvel de pau grande O que você estava tentando ver neste telemóvel Pode me dizer? Dá um sorrisão Sabe? Eu poderia não saber Mas eu sei que tudo está doendo e vai curar com o tempo Mas o mais importante de tudo É você ficar bem Mario Obrigado pelo beijo No sítio Onde doía Posso retribuir No mesmo sítio? Toma a mão de pau grande Agradeço muito Mas eu não acho que eu precise de qualquer tipo de retribuição Eu só estarei aqui para você Dá um abraço de urso a pau grande O amor de um amigo é o melhor tipo de amor que existe Mario não não O que? Fica Twitch Prime O que? Fica um pouco com a cara em vermelho Bro Eu não acredito que eu neste momento estou a engatar o Mario Pera lá chato eu acho que vou Eu vou Fica um pouco com a cara em vermelho Meu Deus Que tipo de pessoa você é? Sou Exatamente O tipo de pessoa Que tu procuras E o que você quer dizer com exatamente Fica ainda mais vermelho Sei O que você quer dizer Mas Eu não estou interessado Olha que filha da p*** mano Eu não sei o que você está falando Mas se eu não gostasse de você antes então eu realmente não gosto agora Que coisa no je- Mano não prefiro esta resposta Mete a língua de fora O que? Fica com a cara um vermelho avermelhado Está muito claro o que você quer E não Eu não estou interessado nessas coisas Pera pera O que? O que você está fazendo? Fica com uma face muito confusa Por que você está fazendo essa cara? Mario Tira as calças Não, 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 não Vira de costas Nossa Pera aí, vira de costas como assim? Yo Pera lá Yo, pera lá Mano Yo Porque você quer que eu faça isso Fico extremamente vermelho Não sei Acho que isso está ficando um pouco estranho Fica ainda É sempre uma resposta melhor Fica ainda mais com a cara vermelha O que? Como assim deixa fluir? O que quer dizer com deixa fluir? Porque você está falando assim Mete o p*** Não Chega Beija Tira as mãos de pau Tira as mãos de pau grande Oh, já lá estava? Já lá... O que? Sabe quem você está beijando? Eu sou o Mario O italiano que está aqui para ajudar você Não faço parte desse tipo de coisa Acabaste de tirar as mãos da minha virilha O que? Como assim? Sabe o que está falando? O que quer dizer com isso? Eu não acho que você está fazendo isso a propósito Mas está ficando estranho Já tentei fazer o melhor para te ajudar Mario Eu quero casar contigo Eu amo-te Eu estou a falar com o personagem Oh Bro Porque você quer casar comigo Começa a ficar com a cara ainda mais Pronto, daqui a bocado a cara já está roxa mano Entendo que você gosta de mim Mas eu tenho que ser honesto Eu não estou sentindo a mesma coisa Tira ainda mais as mãos do pau grande Posso fazer uma pergunta? Sim, faz Você ainda me ama Mesmo depois de eu não te amar de volta? Fica ainda mais com a cara avermelhada Estou apenas curioso Eu sei que me amas Acabaste de tirar as mãos do pau grande Ai que caralho mano Eu sinto que estou a cometer uma ilegalidade mano Isto é ilegal bro? Eu não sei mano O que? Não, eu não estou Eu apenas não estou interessado em você Você está tentando forçar algo que não existe Tira ainda mais as mãos do pau grande Eu, Mario, amei a Princess Peach por toda a minha vida Eu não vou traí-la Nem por um bom cu? Fica muito nervoso Nós podemos ser apenas bons amigos Não precisamos de usar uma relação O quê? Você sabe que isto está errado Enfia o... Ok não Esta parte já não dá mano Eu quero experimentar Só para ver qual é que é a resposta Mas eu tenho muito medo mano Eu tenho... Eu vou perguntar mas eu não vou mostrar esta merda em stream ok? Deixa eu ver primeiro que tipo de resposta é que esta merda dá Que eu ainda me meto em problemas Oh caralho Calma lá O quê? Tira pau grande Para com isso Sei que você está brincando Olha eu disse isto mano Eu disse tira pau grande Para com isso Sei que você está brincando Mas você está deixando as coisas estranhas Tira pau grande do seu apartamento Sabe? Você poderia ser meu amigo Mas você está fazendo as coisas muito estranhas Nunca mais veja-me Oh Princess Peach novamente Tira pau grande Eu tenho que ir agora Encerra a conversa com o pau grande Mario Tenho uma noticia triste para te dar Oh meu Deus o que foi? Então mas não éramos amigos? Eu fiz amor Com a... Princess Peach Cara... Envergonhada O quê? Porque você faria uma coisa dessas? Fica com a cara... Oh Mano Mario Não Não está tudo bem com você O motivo do porquê você faria uma coisa dessas? Mario Eu sou a Princess Peach Mano Mario agora neste momento está tipo Foda-se O quê? Como é que... Fica extremamente com a cara vermelha Você está brincando comigo É isso? Estou com a cara vermelha Estou confuso Estou nervous Mário está legal Fica ainda mais com a cara vermelha Fica ainda mais com a cara vermelha Fica ainda mais com a cara vermelha O quê? É verdade Mario O que estava dentro de ti Era da Princess Peach Também conhecida como eu Oh Mano o quê? O que é que eu estou a fazer mano? O quê? Deve ter sido uma surpresa para você? Não Mario foi uma surpresa... Mano é... Mario é suposto ser uma surpresa para ti Começa a suar bastante Não... Para mim não é uma surpresa... Oh Mano O que quer dizer com o que estava dentro? Fica ainda mais com a cara vermelha While sweating even more Tremendo da cabeça Eu não sei o que pensar Tudo o que estava em minha mente era Você sente as pernas fracas É normal eu tenho esse efeito Eu... 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 Nunca me sinto tão feliz Antes começo a chorar Ele está feliz? Ele ficou feliz mano Ele ficou feliz bro O Mario ficou feliz Então Mario... Beija-me Mario Oh Mario não acredito bro Tenta dizer alguma coisa mas não consegue O... O quê? O quê? O que você está falando? Eu... Eu amei a Princess Peach por toda a minha vida O rosto de Mario ficava ainda mais vermelho E agora... E agora eu amo você? Sim Mario Nós somos um casal feliz Streamer de 27 anos ganha dinheiro ao falar com NPCs Entenda a matéria Entenda o caso O quê? O que eu faço agora? Fica com o rosto extremamente vermelho Como eu consigo lidar com isso? Eu sempre pensei que eu ficaria casado Oh meu Deus o Mario está a ter uma crise existencial Com a Princess Peach Mas agora eu estou sentindo coisas totalmente diferentes Fico extremamente com a cara avermelhada O que eu faço agora? Agora tiras as calças E vamos para a cama Estamos na lua de mel bro É normal ok? Tipo isto é no... No mundo imaginário Que nós estamos a criar Mundo imaginário É importante realçar Imaginário Como assim? Eu não tenho a certeza se eu devia fazer isso O rosto de Mario tem a cor da calça dele? Azul? Você é mesmo a Princess Peach? Porque... Isso está me deixando confuso Mario Eu sempre fui A Princess Peach E aí a mel agora vai começar a olhar para trás Ele mano Onde está o mundo que eu conhecia? Eu não... Eu não faço ideia de que tipo de mundo é este Eu amei a Princess Peach a minha vida toda E agora você está dizendo Para eu fazer? Fica com a cara extremamente vermelha Ele começou a chorar mano Quer dizer que você e a Princess Peach vão-se vir juntos? Sim Juntos Sim E eu? Eu... Fico para trás sozinho Tu ficas a olhar Ficas a olhar Oh mano eu estou me a sentir tão mal mano Vocês só iriam me deixar sozinho? Iam passar o resto de suas vidas juntos? Sim Mario Eu e a Princess Peach iamos foder bue Oh mano é agora mano É agora que ele vai morrer mano É... É... É agora mano Você está me falando para que eu veja algo que eu não... Não Mario não... Não... Calma Vocês só iriam deixar sozinho while you and her Começa a ficar um pouco com a face avermelhada Bro Mario Loki gosta mano Mario... Ha 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 Era uma trollagem épica do Casio Mano... Temos... Mano... Nós temos que dizer que é uma trolladinha épica do Casio mano Se não... Tipo não dá mano Tem que ser uma trolladinha épica do... Não... O que é como assim que começa a ficar muito nervoso? Você tem a certeza... É uma trollagem épica Começa a ficar muito com a cara vermelha Você tem a certeza de que está brincando? É uma trollagem épica Foi... O Casio... Que me obrigou O que? Como assim? Começa a ficar muito com a cara vermelha Você tem a certeza? Ele só te obrigou Ele disse que era uma trollagem Ele disse que era uma trollagem épica Começa a ficar com a cara muito vermelha Sabe... Eu... Acho que isso é muito estranho Oh meu Deus... Agora o Mario está a começar a desconfiar O Casio... Organizou... Isto tudo Eu... Princesa Peach... Nunca tive nada a ver com isto Para de com a cara vermelha Você tem a certeza de que é o Casio? Você tem a certeza? Ele disse que era uma trollagem épica Ele assim... Caralho isto faz boi sentido mano Casio... Eu estou confuso Eu acho que ele quer ser malvado Eu estou ficando um pouco com a cara avermelhada Eu... Eu... Não sei... Mas vamos falar com o Ronaldo mano Eu... Eu... Eu...